Yo, it's your boy motherfucker Young Chetty King man And Chapo's in the building Represent the rap district Foco na minha mão, lume na minha boca Está agressivo na rabienta as beat Chetty King boss, CBL e forever nigga E eu bando provido, parada de um nigga fat shit Como toma conta de tetos niggas na chile? Smoke weed everyday, catapora de lei Imateu, bitches play Franco das nome de rei, damas cacho mande chei Se manda voz, ta fupa ei Inveja va de niggas fake, motivo ta comanda game Young Chetty King, comandante de street nigga A casta milena, se lembra de cena Pena sete vida, cabum tenta venena Ora confia nha cartona puso Difígios ta senti sabi, tipo yuppie Tu mora com Mickey Melly na boke niggi Young forever supremo na blood Niggas kudisha, se piquen e soldo Nha gassas, cataputa ningu minuto Hora de fuma weed, se bofek uriano staka Not a pensa na outra scala Liggas in mahout, in mahout O niggas é em majo, em majo O niggas é em majo, em majo O niggas é em majo, em majo Em majo I'm still being in a bandeau Smoke blank like in Jamaica We cool nigga, 18, we brings a new nigga Masquire we small bland, in a old bland Bitches come fossa, I'm still bland in my man freezer Cause we your baby, she is all you flippo We came on, I got a honey G O my land chapo, on grind, niggas in a OG, pull up on a Cody A hustlin' street to fit my kick You want my bray bray, how you gonna get it? Could be your last breath, you know it If fuck me pussy new, bassin' all the time I'm in bandos, more bland, with my G, bitchy jumpin' on my dick Shadak, air on me, party, air on me I ain't been in a jail, my guns still shine in the air I ain't never change my G to black pussy Ma, nigga, forever, and ever, we cool it Now can you feel me, can you hear me? I'm a killer, I'm a killer My nigga is trying, never let guns out with a shuri I fuck you too, you know what me do I don't give a fuck, cause I'm still air up This nigga give up, I'm flying, I'm going to Jordan Air Force, my sweet I'm flying, I'm going to Jordan Air Force, my sweet I'm flying, I'm flying The girls in my hood, in my hood O niggas in my hood, in my hood Esperta boca de niggas, entrancado nesse teto As noite em medúnho, o circuito fechado, focado na acção Cuo bitch isolado, o chupo capreto, e o cuco tá tomado sem festa de calça Bate rabo, checa, choros na balança rabo Clima esquentale, macaco aquece Tempo ca tempa sleep, de moque, minha uge está crasne Gosto da pega essa mão é pa Da porta de caça, parede na servia Catena é culpa se chore, cobede Misti e sem picheiro de minha perfume Gargante na terra, perfume armani Na minha sentura eu sinto versátil A mim custa-lhe A mim custa-lhe em sua api Bandida de zona está chamando de papi Esse é meu estilo de vida Ele está dormindo com quatro bandidas Da gasta para empanar a clapa, nigga Minha cabelo estranho formando um gang, nigga Com nove anos, balei um curto escrito Rola, bebe, fuma pedra, shit Nui madafaka capo de punça There were liggas in my hood In my hood There were liggas in my hood In my hood There were liggas in my hood In my hood There were liggas in my hood In my hood There were liggas in my hood In my hood In my hood In my hood There were liggas in my hood 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 IMAHOT!